Também na Zona Norte, o furto de fios de uma creche deixou mais de 50 crianças sem aula pelo segundo dia consecutivo. O cabo de cobre é alvo cada vez mais constante da ação de criminosos na cidade. A violência mudou a rotina das crianças que são atendidas no Lar Irmã Isolina, na Vila Elisa, em Ribeirão Preto. A creche foi invadida durante o fim de semana. Os ladrões subiram no telhado, fizeram um buraco e pegaram toda a fiação elétrica. Foram dois dias sem atividades na instituição que recebe alunos com idades de oito meses a quatro anos. Não tem como a gente receber as crianças. Uma parte ainda da cozinha, graças a Deus, está funcionando, o que fez com que a gente não perdesse alimento, essas coisas assim. Mas ainda assim, as salas de aulas estão muito escuras, o pessoal está aqui fazendo reparo elétrico, não dava para receber criança. As mães foram muito compreensivas até com a situação, mas é muito complicado para elas também. O reparo dos danos deve custar no mínimo cinco mil reais. Um prejuízo financeiro e também social. A gente é uma instituição filantrópica, tem os nossos recursos próprios, que são provenientes de bazares, arrecadação de doação, etc. Mas também temos uma parceria com a prefeitura, a creche funciona com a parceria com a prefeitura. E a gente tem a parte social, que a gente ajuda com cestas básicas, roupas, higiene bucal principalmente. Então, essa parte acaba sendo muito prejudicada nesse momento, porque agora os recursos extras que nós temos, que seriam voltados para essa área social, elas vão estar todas empenhadas em reparar os danos dos ladrões. O fio de cobre é alvo cada vez mais constante da ação de criminosos. Nesse mesmo fim de semana, o furto de fiação deixou os semáforos apagados nos campos elíseos. O crime foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, um homem aparece colocando material em um saco plástico para levar embora. Ele não se incomoda com o movimento de carros e nem com os pedestres caminhando pela calçada. Se existem muitos furtos, muitos roubos, é porque tem o receptador, tem na outra ponta da linha quem compra. Então, atuar maciçamente na questão do receptador, se dissuadindo desta compra. A população vai comprar materiais, não compre produtos furtados, produtos roubados. Agora, o problema é mais grave do que imaginamos. É uma questão governamental. Não é um problema só de polícia. Passa nas polícias, mas nela não falece, nelas não morre. Nós precisamos efetivamente de mais efetivo policial, senão nós vamos sucumbir. Essa região da cidade é recordista nos casos de furtos. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, foram 405 ocorrências registradas somente nos três primeiros meses do ano. 50% a mais que em 2021. É um problema de governo, de Estado, de governo federal e de governo municipal. Ou seja, é um ano de eleição. As pessoas precisam analisar as propostas governamentais e exigir que os governantes cumpram as suas promessas. Principalmente no que toca a segurança. Hoje, a segurança tem que ser a menina dos olhos de qualquer governante. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria de Segurança Pública informou que as ações de policiamento ostensivo, preventivo e de polícia judiciária têm sido intensificadas em todas as regiões. E que o registro do boletim de ocorrência é importante não só para a investigação e prisão dos criminosos, mas principalmente para a orientação do policiamento nas áreas com maior incidência de casos. A Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública.